Pude do seu cliente que já comprou de você no leitininho, gente, no todinho, tá? Porque eles são valiosíssimos. Um cliente que já comprou com você e você faz um amigurumi bonito, porque, né? Por favor, né, gente? Amigurumi bonito é o mínimo que você pode fazer. E você faz um amigurumi bacana, você tem um atendimento bacana, a chance dessa pessoa comprar outro produto de você é altíssima, tá? E a chance dela te indicar é altíssima. Então, o que você vai fazer quando eu falo do todinho, do leitininho? Faz o máximo por essa pessoa. Atende ela, tira um tempo pra atender. Se a pessoa falar A com você, você fala A, B, C, D, F, G, H, J, tá? Essas pessoas são as mais importantes, tá? Essas pessoas são as mais importantes. Elas são mais importantes do que os seus seguidores novos. Porque essas pessoas, gente, essa pessoa, ela vai te repostar. Sabe isso que eu falei da parceria? Ela faz isso de graça pra você. O que você tem que fazer? Um atendimento bacana. Lembra dela em outras datas, tá? Faz um pós-venda. Manda uma mensagem pra ela falando assim E aí, a sua filha gostou do pudim? O que ela achou? Ela tá brincando com ele? E aí, o pudim tá legal? Você gostou do acabamento dele? Você gostou da durabilidade? Ele ainda tá normal? Olha, se você precisar... Se você precisar lavar, eu vim aqui pra te falar que pra lavar você pode fazer assim, 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 tá? Você pode... Ele é antialérgico, pererê, pererê... Então, você vai enviar uma mensagem mesmo depois. E essa pessoa vai ficar encantada. E esse cliente, provavelmente, ele não vai te trazer novos seguidores. Ele vai te trazer novos clientes. Ele vai te trazer novos seguidores.